Fala pessoas, tudo certo? Aqui você estou eu aqui, Profissional Z, para mais um vídeo sensacional aqui no nosso canal. É, pessoas, esse canal que é feito com o maior amor e carinho para vocês. Pessoas, vamos dar sequência ao que nós estamos falando. Vamos dar sequência ao que nós estamos falando, que é o quê? Que é a parte de Resolvendo o Enem 2023. É, pessoas, vamos resolver questões do Enem e hoje, dando sequência à nossa terceira aula de compreensão de textos no Enem. Então, bora lá? Muito bem, você que está chegando agora aqui, talvez esteja pensando, nossa, mas é a terceira aula já de Resolvendo o Enem. Exatamente, terceira aula já de Resolvendo o Enem e a terceira de compreensão de texto. Pegamos as questões do ano passado, do ano... Ah, tá, tudo bem, do ano passado, 2023, estamos colocando em sequência aqui. Professor, eu estou assistindo em 2025, tá, então não é ano passado, não é retrasado. Ah, em 2026, só fazer as compas, né? Mas enfim, Enem 2023, estamos resolvendo essas questõezinhas aqui para vocês entenderem como funciona a prova do Enem, para que você possa estudar através de questões também, beleza? Então, lembrando, já tem mais aulas aqui. Vou deixar aqui, ó, a nossa playlist que nós estamos fazendo aqui, beleza? Vou deixar aqui no card a playlist de Exercícios para o Enem, Resolvendo as questões do Enem, beleza? Vou deixar aqui a playlist, você pode assistir na sequência também, beleza? Ah, professor, eu gostei, eu quero mais, eu quero mais provas, eu quero mais resoluções. Então, você vai aonde? Clubedonosei.com.br, ela tem tudo para você, tudo aprofundado, material didático, PDF, exercício simulado, tudo aprofundadinho, aulas diferentes do que nós temos aqui, conteúdo bem mais aprofundado para que você possa aprender de uma vez por todas também, beleza? Clubedonosei.com.br, link está na descrição. Show de bala? Maravilha? Então, vamos lá, vamos lá, vamos para a questão de número 1 desse nosso exercício aqui. Primeira questão, e aí vem o texto e vamos lá. Vamos conversar sobre esse texto, olha que bonitinho. As cinzas do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, consumido pelas chamas no mês de setembro de 2018, são mais do que restos de fósseis, cerâmicas e espécimes raros. O museu abrigava entre mais de 20 milhões de peças, os esqueletos com as respostas para perguntas que ainda não haviam sido respondidas, ou sequer feitas, por pesquisadores brasileiros. E o incêndio pode ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais de línguas que não existem mais no mundo. Ai, que coisa dolorida, gente do céu. Esse incêndio foi muito dolorido. Aí, continuando. O acervo do local continha gravações de conversas, cantos e rituais de dezenas de sociedades indígenas. Muitas feitas durante a década de 1960, com antigos gravadores de rolo, e que ainda não haviam sido digitalizadas. Olha que pecado, hein? Alguns dos registros abordavam línguas já extintas, sem falantes, originais e ainda vivos. A esperança é que outras instituições tenham registros dessas línguas, diz a linguista Marília Facó Soares. A pesquisadora, que trabalha com os índios Chicuna, o maior grupo da Amazônia brasileira, crê ter perdido parte de seu material. Abre aspas. Terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos. Mas, obviamente, não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos. Geralmente, os mais idosos. Lamenta. Então, olha só. Esse texto comenta sobre o incêndio que rolou lá no Museu do Rio de Janeiro, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, e que teve muitos e muitos arquivos de pesquisas que foram perdidos nesse incêndio, infelizmente. E aí, olha o comando da questão. A perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem impacto potencializado uma vez que... Então, qual é esse impacto que está potencializado por essa perda? Uma vez que... Letra A. E aí, gente, vocês estão vendo as alternativas aqui. Eu vou lendo para a gente resolver, mas se você quiser dar um pause, resolver a questão e depois voltar, aproveita que agora é a hora. Beleza? Então, letra A diz assim, ó. Uma vez que... Exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. Letra B. Representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais. Tudo bem aí? Gente, veio um barulhão na hora do estúdio. Achei que minha mãe ia ter caído, mas não caiu. Seguimos. Letra C. Impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área. Letra D. Resulta na extinção da cultura de povos originários. E letra E. Inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna. Bom, primeira coisa. Gente, o foco aqui desse texto, e aí você vai olhar para o objetivo central dele, é falar sobre o quê? Sobre a parte da língua. Ele fala lá, ó. E o incêndio pode ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais de línguas que não existem mais no mundo. Está no final do primeiro parágrafo isso. Isso é o foco central do meu texto. Então, vamos lá. Esse impacto é potencializado uma vez que exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. Primeiro, não são especialistas de diferentes áreas. São especialistas da área da linguística. Porque está falando da língua. Beleza? Então, primeiro, não pode ser letra A. Letra B. Representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacional. Por quê? Porque temos aí... Não temos mais como voltar a pesquisar com pessoas que já faleceram. Então, a língua mais antiga estava com as pessoas mais antigas que já faleceram. Isso é dito no texto. Então, a letra B pode ser que seja. Deixa um pontinho na letra B. Letra C. Impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área? Não. Você pode continuar pesquisando. Mas, lembrando que aqueles antigos não dá pra fazer. Então, é a impossibilidade do surgimento de novas pesquisas? Não. Nada a ver. Falso a letra C. Letra D. Resulta na extinção da cultura de povos originários? Primeiro, gente. Cultura é algo muito maior do que somente língua. Língua faz parte da cultura. Mas a cultura tem costumes, alimentação. Tem várias coisas que impactam a cultura. A cultura é algo maior. A língua está dentro da cultura. Então, aqui também não é a letra D. E a letra E. Inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna? Não. Ela continua fazendo. A pesquisadora trabalha com os índios ticuna atualmente. Ela continua. Agora, o que ela não consegue fazer é ir atrás dos ticunas que já faleceram. Então, nossa resposta aqui, gente. Letra B. De bolinha de sabão. Tublé, tublim, bolinha de sabão. Certo? Ah, eu não lembro dessa musiquinha. Digita aí. Bolinha de sabão, tublé, tublim. No Google você vai encontrar. Resposta aqui, então. Letra B. Tranquilo, gente? Veja. Aqui, ó. A perda dos registros linguísticos no incêndio. O foco é a língua. Incêndios. Aí, os registros linguísticos. Beleza? Então, representa danos irreparáveis à memória linguística e à identidade nacional, que eu falei, que faz parte da cultura, faz parte da identidade da nossa língua. Show de bola? Letra B, então. Próxima perguntinha. Próxima questão. Vem com texto de novo. Vamos lá? Leitura do texto. Bora lá. Se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais já representava um perigo para os sistemas democráticos, sua sofisticação e maior semelhança com pessoas reais tem agravado o problema pelo mundo. O perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs, os bots, softwares com tarefas com tarefas online automatizadas, para os ciborgues ou trolls, contas controladas diretamente por humanos com a ajuda de um pouco de automação. Então, tivemos uma evolução dos bots para os ciborgues e trolls, beleza. Mas, pesquisadores começam agora a observar outros padrões de comportamento. quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra só em horários de trabalho, já que é controlada por pessoas cuja profissão é exatamente essa, administrar o perfil falso durante o dia. Então, olha que louco, ele está dizendo aqui que tem um padrãozinho, as mensagens só acontecem em horário de trabalho, por quê? Porque são pessoas trabalhando em horário comercial para controlar perfil falso. Olha que loucura isso, gente. Existe uma profissão, uma profissão entre aspas, né, controlador de perfil falso. Olha que louco. Segue. Outra pista, a pobreza vocabular das mensagens publicadas por esses perfis. Olha só, até para ser bandido da internet tem que saber língua portuguesa. Um funcionário de uma empresa que supostamente produzia e vendia perfis falsos explica que, às vezes, faltava criatividade para criar mensagens distintas controlando tantos perfis falsos ao mesmo tempo. Cara, olha que absurdo isso. Olha o absurdo. Existem pessoas contratadas para controlar perfis falsos e ficarem postando coisas falsas na internet. Fake news. Olha que loucura isso. Certo? O cara é contratado para isso. E aí, a pobreza vocabular é um dos indícios também, porque ele pega várias contas e coloca o mesmo texto para todas as contas. Todo mundo produz a mesma conta, a mesma informação. Sério? É sério isso, gente? Ó, aí olha o nosso comando. De acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para o... De novo, falando da linguagem usada, ou seja, essa pobreza vocabular. Aí, estamos lá. Lembrando, agora é a hora do seu pause. Olha para a questão e resolve ela sozinha. Depois você vê aqui a minha resolução, tá? Ó. A, controle da atuação dos profissionais de TI. B, desenvolvimento de tecnologias como os trolls. C, flexibilização dos turnos de trabalho dos controladores. D, necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots. E E, identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Ou seja, falsas. Gente, aqui é uma coisa importante. Olha as primeiras palavras de cada uma das alternativas. Controle, desenvolvimento, flexibilização, necessidade de identificação. Bom, de acordo... Olha o comandinho, ó. De acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para o controle? Não, não é controlável isso. Ainda não é controlável. O desenvolvimento de tecnologias como o trolls? Não, o trolls já existe. Já é uma evolução. Tá no texto isso. Tá lá no primeiro parágrafo. Não, no segundo parágrafo dizendo isso. Flexibilização dos turnos não tem a ver com as pessoas que trabalham com isso. Não tem nada a ver. Necessidade de regulamentação vai regulamentar algo que é proibido. Hã? E regulamentar os bots ainda, que é robô. Não tem nada a ver. E, identificação de padrões de disseminação. De informação de informações e verídicas. Ou seja, é aquela falta de criatividade que tá dito no último parágrafo. Que as pessoas põem o mesmo texto pra vários bots jogarem na internet como fake news e reforçarem um ao outro. Olha como aqui, gente, as primeiras palavrinhas das alternativas nos ajudam a resolver. Sacaram isso aqui? Tranquilo? Fácil? Susso que nemus, leve com uma neve de boa da lagoa, mansa e tu ganha de bem com o Enem? Entendeu? Então, olha que louco isso. Então, aqui a nossa resposta é a letra E. De helicóptero. Não, mentira. Helicóptero com H. Certo, pessoas? Olha que loucura isso. Então, quando você observa, isso é uma coisa importante, tá? Olha a primeira palavrinha de cada uma das alternativas. Elas podem te auxiliar também na resolução. Você vai ter uma, digamos, uma velocidade maior de resolução. Porque você vai conseguir perceber que muitas vezes essas palavras não tem a ver com o que foi perguntado. E aí você já vai eliminando. Show de bola? Tranquilo até aqui? Fácil? Susso? Numa boa? Coloca pra mim aqui nos comentários se você tá gostando dessas aulas de resolução de exercícios. Ó. Coloca aqui se você está curtindo essas aulas de resolução de exercícios aqui no nosso canalzinho, tá bom? E aproveita também, já que você tá fazendo isso agora aqui, colocando no comentário. Já deixa o seu like. Aproveita e deixa o seu likezão. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Estamos chegando a quase 5 milhões de inscritos, gente. Vamos lá, 5 milhões. Estamos juntos. Vamos que vamos. Estamos, estamos, ó. Ai, que coisa linda, maravilhosa. Conto com vocês, hein, pra gente chegar a 5 milhões ainda esse ano, em 2024. Porque seremos o primeiro canal de educação formal do Brasil a chegar nessa marca tão maravilhosa, tão linda. Tamo junto. Vamos lá. Resposta letra I. Próxima questão, próxima questão. Vamos lá, vem pra tela. A sessão do Comitê Olímpico Internacional, COI, aprovou uma mudança histórica e inédita no lema olímpico. Criado em 1894, pelo barão Pierre de Coubertin, para expressar os valores e a excelência do esporte. Mais de 120 anos depois, o lema tem sua primeira alteração para ressaltar a solidariedade. Grifa aí, já, hein. Solidariedade. Grava-se a informação. Grifa aí. E incluir a palavra juntos. Então, pra reforçar a solidariedade, eles incluíram a palavra juntos no lema olímpico. Então, olha lá. Mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. A mudança foi aprovada por unanimidade pelos membros do COI e celebrada pelo presidente da entidade. De acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo a... Então, olha só o comando, gente. De acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo a... Eu mandei vocês focarem na solidariedade, certo? Aí, gente, quando você entende que o foco é... Coloquei a palavra juntos pra focar em solidariedade, as alternativas ficam fáceis de resolver. Olha lá de novo. Vou fazer esse mesmo exercício, gente. Tá aí as alternativas. Pode dar o pause se você quiser agora pra resolver. Mas já, de cara, lembra do que eu falei. Primeiras palavrinhas que eu tenho nas alternativas. Ó, letra A, unificação do lema anterior ao atual. Letra B, aproximação entre o lema olímpico e o COI. Letra C, junção do lema olímpico com os princípios esportivos. Letra D, associação entre o lema olímpico e a cooperatividade. E letra E, vinculação entre o lema olímpico e os eventos atléticos. Bom, vamos lá. De acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo a... Solidariedade, ou seja, ressaltar a solidariedade. Qual das alternativas fala algo relacionado à solidariedade? A ajuda? Unificação do lema anterior ao atual? Não. O atual, ele só ressalta a ideia da solidariedade. Tava implícita no lema anterior. B, aproximação entre o lema olímpico e o COI? Nada a ver. Isso aí é... O COI e o lema olímpico é uma coisa só. O COI é quem cuida das Olimpíadas. Consequentemente, cuida do lema olímpico. Letra C, junção do lema olímpico. O lema olímpico com os princípios esportivos? Nada a ver. Os princípios esportivos já estão dentro das Olimpíadas. Não faz nem sentido isso aqui. Letra D. A associação entre o lema olímpico e a cooperatividade. Solidariedade, juntos, cooperação. Ah, eu acho que aqui cooperatividade é quase que um sinônimo de solidariedade. Deixa um pontinho aqui por enquanto. Letra E. Vinculação entre o lema olímpico e os eventos atléticos. Nada a ver. Porque os eventos atléticos já estão dentro do lema olímpico, juntos. 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 Então, gente, nossa resposta aqui, letra D de doidinho. É, pessoal, D de doidinho. D de Deus nos ajuda sempre, Jesus. Olha isso. Sacaram que essas primeiras palavrinhas nos ajudam já a entender? Óbvio, a gente vai ter que conferir toda a alternativa, mas a primeira palavra já nos ajuda a meio que, ó, não, isso aqui não faz sentido. Isso aqui faz. E aí você vai tirando aquelas que você tem certeza que não são pra ficar com uma ou duas no final pra você ter depois a possibilidade de escolher qual é a certa. Maravilha? Fácil? Tranquilo? Professor, eu gostei demais disso aqui. Gostei muito. Gostei muito de também resolver exercícios. Eu também tô gostando muito de resolver exercícios. Se você tá gostando, coloca aqui nos comentários pra mim que você tá curtindo isso. Obviamente, já coloco também se você acertou. Quanto você acertou dessas três? Acertou uma? Duas? As três? Isso aí. Coloca pra mim aqui nos comentários. Aproveita, deixa o likezão, se inscreve no canal. Aproveita também e passa lá no clubedonozém.com.br que lá você pode se tornar um clubeiro, vestir o manto sagrado do Clube do Nozém e ainda ter tudo isso aqui aprofundadinho com material didático, correção de redação e muitas outras coisas com aulas aprofundadas pra vocês lá, beleza? Clubedonozém.com.br Show de bola? Ai, que maravilha, pessoas. Ó, estamos chegando, hein? Quase esses 5 milhões, quase. Conto com vocês, conto com vocês pra que a gente chegue ainda esse ano aos 5 milhões. Conto muito com vocês, tá? Tamo junto, ó. Beijo no coração, valeu, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri